Tá aí, beleza? Tá aí a parte 2, continuação do jogo do Subnautica, tá? Tô desbravando bem ainda, tô aos poucos descobrindo o mundo do Subnautica e quero tentar rodar o joguinho pra vocês, beleza? Quem tiver aí a oportunidade de deixar o... Escreve aí no canal, deixa o comentário, beleza? É isso aí, curte aí o joguinho. Bora lá! Tchau, tchau. 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 O que é o que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? É isso aí Bora Eu vou fechar mais um esse videozinho aí, ó Essa segunda parte aí, ó Segunda parte, hein? Subnáutica Ó, eu já desbravei bastante Bom? Beleza? Consegui vários itens, tá? É isso aí pessoal Obrigadão, hein?